Sejam todos bem-vindos ao nosso canal no YouTube, Facebook e de mais redes sociais. Me chamo Brenda Aracon e faço parte do marketing aqui do CTA Clube de Tiro e do Shopping do Atirador. E hoje eu estou aqui com o Guilherme, novamente, e hoje nós vamos fazer a apresentação de uma arma bem legal para vocês, a Glock G25, né Guilherme? Isso, e aí pessoal, tudo bem? Estou aqui em minhas mãos, dentro dessa maletinha aqui, especial, polímbro de alta qualidade, certo? A Glock G25, que vamos agora fazer um review mostrando um pouco do funcionamento e da qualidade da arma. Acompanhe. Pronto pessoal, tenho aqui a maleta da uma das armas mais cobiçadas atualmente do Brasil, devido também ao seu calibre de fácil acesso. É a Glock G25. Já podemos ver que ela vem em uma maleta de alta qualidade, é um polímbro bem resistente, certo? Dentro da maleta, temos aqui o armamento, que vem acompanhado de um carregador standard, com capacidade para 15 cartuchos, com marcação individual, e dois carregadores opcionais, que ele vem com a capacidade de 17 cartuchos, tornando assim uma prática de tiro mais confortável, com menos recarga. Esse armamento, padrão Glock, geração 3, assim como todas as 380s vêm atualmente, com seu acabamento em nitridação a gás, que é um acabamento muito resistente a corrosão, a abrasão, ele resiste a ácidos, já tem testes em areia, lama, com fiabilidade muito boa. O mesmo acompanha também alce massa de trítio, facilitando disparos à baixa luminosidade. Dentro da sua maleta também vem aches desmontável para limpeza, certo? Limpeza do interior do cano. Também manual de instrução em duas línguas. Como essa arma foi desenvolvida inicialmente e lançada em 1995 para suprir a necessidade dos países da América do Sul, ela acompanha tanto em português e espanhol, já por essa necessidade. É uma arma atualmente na marca Glock mais vendida no Brasil devido a sua acessibilidade pelo calibre. Tem uma montadora já no Brasil, ela já é nacionalizada como a Glock do Brasil, mas ainda se torna uma arma austríaca, certo? É uma arma produzida na Áustria, montada no Brasil. Podemos notar também que essa arma, assim como todas as Glocks, ela acompanha o tipo de ação, no caso de disparo. Safe Action, desenvolvido e patenteado pela própria Glock. O percursor dela é um percursor semi-intencionado, é uma arma de percursor híbrido, que ela fica semi-intencionada, onde vem a ser disparada assim que o gatilho vai toda a retaguarda, fazendo com que o percursor vá até o final, liberando, percutindo a munição. As únicas travas que essa arma acompanha vai ser a trava do gatilho, a trava Safe Action, e no seu interior ela vai ter uma trava de percursor, que eu vou fazer a demonstração para vocês agora. Esse botão aqui podemos ver que é a trava do percursor. Como ele funciona? Ao pressionar o gatilho, vai levantar essa tecla, liberando a trava do percursor, liberando também um espaço onde o percursor vai ultrapassar essa linha, essa margem, batendo, percutindo a munição. Caso essa trava não esteja liberada, o percursor vai batendo a chapa de aço e não vai disparar essa munição, por isso mantendo uma segurança muito boa na Glock. Podemos ver também aqui, se focarmos bem, que não é questão de marketing, o que falamos aqui em nosso clube. Todas as armas, ao serem compradas, de início deve ser feita a primeira manutenção. Podemos ver que é uma arma de alta qualidade, feita pela Glock, mas a mesma apresenta várias marcas de sujeira. Sujeira é essa, que é acúmulo de graxa, óleo, poeira, devido ao armazenamento de estoque, que podem atrapalhar na hora do disparo, causando embuchamento no cano, uma trava na arma. Então indicamos todos os nossos clientes, ao comprar a sua arma, efetuem a primeira manutenção da arma. E lembrando que aqui em nossa loja, todas as armas adquiridas aqui já vêm com essa primeira manutenção grátis. Não vai ter custo nenhum, a arma já vai sair pronta para disparos. Essa arma é muito conceituada também pela facilidade da montagem e desmontagem. Ela tem poucas peças, a mola recuperadora de qualidade, fazendo com que o recuo seja bem menor, bem pouco com essa plataforma. E agora vamos dar alguns disparos, uma sequência de disparos, para ver como essa arma se comporta. Tem que dizem que mal empunhadura faz com que ela trave, questão de Glock. Mas eu vou fazer os testes agora com vocês, com munição recarregada, certo? Arma montada e vamos para os disparos. Pronto, pessoal. Vamos fazer agora a sequência de 10 disparos. Lembrando que eu estou utilizando munição recarregada, certo? Com a gramatura de pólvora correta, projetil com o Grens correto também. Já para ter uma ciclagem eficiente na arma. Antes dos disparos, colocando o EPI, função individual. Pista quente. Pista quente. Arma fria. Cheque segurança. Pronto, pessoal. Estou recolhendo o alvo agora. Vou mostrar a vocês um pouco do agrupamento dessa arma. Me desculpe que eu estou um pouco enferrujado, não treino diariamente. Mas eu consegui aqui, nos 10 disparos, fazer agrupamento legal, até interessante. Podemos ver que essa arma é uma arma confiável. Apesar dos mitos, ela conseguiu se enciclar bem, até com munição recarregada e em outras posições de tiros. Que não é uma posição típica, é uma posição atípica para um disparo convencional. Tenho ela aqui disponível, aqui no Shopping Atirador, para a ponta de entrega. Nota fiscal emitida de imediato, então corra, venha fazer sua aquisição. E conhecer os valores, só é seguir aqui embaixo no nosso canal e ver na descrição o telefone para contato. Solicite nossos catálogos, não só com a G25, certo? Lembrando que eu tenho as outras armas dos diversos calibres da Glock. 22, 40, 45, 9mm. É isso aí pessoal, essa foi a apresentação da Glock G25. E se você deseja ter uma arma como essa, ou de outros modelos, nos procure aqui no CTA Clube de Tiro e no Shopping do Atirador. Garantimos o melhor preço de Pernambuco, não é isso Guilherme? Correto. Não temos só as versões do calibre 380. Temos agora também iniciando a pré-venda nos demais calibres da Glock, 9mm, 40 e 45. Exatamente, e a previsão de chegada é para 15 de março de 2020, tá? Aguardamos você aqui na nossa loja.